Limite de velocidade, documentação do veículo e CNH em dias são alguns dos requisitos exigidos durante a Operação Semana Santa realizada pela Polícia Rodoviária Federal. As ações da PRF no controle das estradas neste período darão início às zero horas desta quarta-feira. Ela tem uma peculiaridade, essa operação, quanto à perspectiva de veículos. Porque não haverá apenas um grande número de veículos vindo para o litoral, entrando na cidade. Também há um grande fluxo de pessoas da cidade se deslocando para regiões vizinhas, para as cidades do interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 100 mil veículos circularão nas PRs que cortam o litoral do Piauí durante o feriado da Semana Santa. Diante dos números, as atenções serão redobradas. Cerca de 40 policiais reforçarão as fiscalizações nas BRs no litoral do Estado, no objetivo de coibir os excessos e as irregularidades. Hoje à tarde estaremos com o serviço de apreensão de animais e radares, estaremos com as equipes fazendo teste de etilômetro, teremos reforço das outras delegacias do Estado e estaremos em prontidão para atender melhor o usuário e inibir as infrações em trânsito.